Pim do silêncio! Magomed Ankalaev, enfim, se pronunciou sobre a sua grande quebra de expectativa em não ter as chances de enfrentar Alex Poitain pelo cinturão meio pesado em sua próxima luta. E pelo visto, galera, não fomos só nós que fomos pegos de surpresa com essa notícia. Pelo que ele falou aqui, e vocês veem se vocês concordam comigo, ele também foi pego de surpresa com essa atitude do UFC. E ele se pronunciou na sua conta oficial do X, o antigo Twitter. E eu vou ler pra vocês aqui o que o Kalev falou. Abre aspas. Agora todo mundo sabe que não estarei lutando pelo título. Eu lutarei contra o Alexander Hakit em Abu Dhabi. Quem quer que Mick Maynard me dê, eu vou quebrar a cara deles. Então, eles não poderão me negar se eu fizer o meu trabalho de forma impressionante. Sinto muito por quem for me enfrentar de agora em diante. Declarou o Ankalaev. Ô Igor, cara, nas entrelinhas aqui, me chamou a atenção essa seguinte parte, né? Então, eles não poderão me negar se eu fizer o meu trabalho de forma impressionante. Mas, afinal, eu falei que foi uma quebra de expectativa, porque tá tudo redondo pro Ankalaev encarar o Poitão. Os dois tinham acertado verbalmente. O Poitão falou que aceitava lutar contra ele, só não podia ser em Abu Dhabi. E, do nada, colocaram o cara contra o Alexander Hakit, que vem de derrota. Afinal, você acha que ele foi castigado pelo UFC? Isso foi uma forma de penalizar o russo por alguma atitude, talvez pelo estilo dele, de não ser tão atrativo? Ou eles têm outros planos, de fato, pro Poitão, que não seja colocá-lo contra o Ankalaev? Acho que não, Léo. Eu não vejo como sendo um fator de negativa, por exemplo, sabe? De Poitão não querer enfrentar o Ankalaev. Tem todo esse cenário do UFC em Abu Dhabi, em que vai acontecer a luta, inclusive, Ankalaev e Hakit. O UFC perdeu o Isna Mahatjev, que era o nome praticamente certo ali contra o Ahmad Saruqian, com uma lesão na mão. E eles precisavam, precisam de nomes grandes também pra compor este card. Tanto é que foram atrás, por exemplo, do Shemaev. Pra tentar ali preencher mais essa cota de russos, podemos dizer assim, né? Praticamente a segunda casa deles em Abu Dhabi. Aí eu já não sei se é a parte da negociação para que não faça muito sentido o Poitão ir até Abu Dhabi, sabe? Esse movimento de ir até Abu Dhabi, que é ele que é o campeão. Então o poder de barganha dele é maior, principalmente, Léo, por tudo que ele já fez recentemente. De pegar lutas de cima da hora, salvar o UFC 300, salvar o UFC 303. Então eu acho que o Poitão tem uma gordura pra isso. E o Ankalaev também, você vê que ele reclamou, mas ele até aceitou a condição de fazer mais luta. Fazer mais uma luta antes de confirmar a luta pelo título. Aí sim, passando pelo Hakit, aí eu concordo que a chance é total do Rússio. Ele precisa disputar o cinturão, precisa enfrentar o Poitão. Aí é um outro cenário. O que me faz, a única coisa que me deixa na dúvida nesse caso, Léo, porque o empresário dele citou que o UFC tem outros planos pro Poitão. Qual seria esse plano? Será que revanche contra o Blachowicz? Eu, sendo bem sincero, não gostaria de ver. Se fosse uma revanche, acho que é tão desperdício pegar, aproveitar o Poitão, esse hype do Poitão como sendo o principal nome do UFC na atualidade, pra colocar contra um cara que não tem tanto um hype como o Blachowicz, e que pode ser um risco grande, sabe? Então, no final das contas, não sei, estou na dúvida de qual é esse plano pro Poitão. Espero que seja um peso pesado, porque aí eu acho que a história é outra, já teria um enredo todo pra contar ali, porque não uma luta contra o Aspenal no mesmo card do John Jones. Fora isso, esse movimento me soa estranho, Léo. Eu quero ver mais das próximas rodadas, né? A luta do Ankalaevi contra o Hakit, e o próximo passo de Alex Poitão, espero que não seja contra o Blachowicz. E você que está nos assistindo? Olha, eu quero a sua sinceridade, meu irmão. Fala aí nos comentários. Você ficou com pena do Ankalaevi? Bota aqui sem mentir. Ficou com pena do Ankalaevi, ou acha que ele merece, sim, ter que enfrentar o Hakit antes de ganhar oportunidade pelo título? Porque, pelo desabafo dele, não foi uma situação feliz pra ele ter que enfrentar outro cara antes de disputar o cinturão. Então, coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso do Ankalaevi. Ó, vamos passar pra outra notícia. Vamos falar de Alex Poitão, que está sendo perseguido novamente, mas dessa vez, por um milagre, não é porque ele não enfrenta caras da luta agarrada, mas sim porque ele é um kickboxer. Pô, meu irmão, o Nico está tirando motivos de não sei aonde pra implicar com a Poitão. Agora é porque ele é um kickboxer que faz sucesso no MMA. Dessa vez, foi um homem nocaute mais conhecido como Joaquim Buckley, que gosta de dar uma provocada, que gosta de falar umas besteiras ali, e está provocando o Poitão. Eu vou ler pra vocês aqui o que ele falou ao Perry Punch. Abre aspas. Sem desrespeitar Alex Poitão. Claro, todo mundo fala isso. Pois, sou muito fã daquele filho da... Mas é estranho e parece estúpido. Outros caras que sequer fazem parte do MMA olham para nós agora e veem uma oportunidade de serem campeões. Não deveria ser assim. E o Joaquim complementou com o seguinte. Poitão pode estar trabalhando duro todos os dias. Eu sei. Mas é estranho pensar que um cara que começou a treinar em MMA pensando em ser campeão, mas de repente, outro cara vem de outro esporte. O kickboxing faz a transição em um esporte totalmente diferente e ainda assim é capaz de vencer. É um problema. Acho que muitos caras não estão se exporçando o suficiente como deveriam. Fecha aspas. Para esse desabafo, cara, eu vou dizer que é sem noção no Joaquim Buckley, né, Igor? A gente estava conversando aqui nos bastidores e você citou muito bem, eu vou pedir para você lembrar para a galera, os casos de atletas que eram de outra modalidade que migraram para o MMA e fizeram sucesso. E aí, meu irmão, se você é do MMA desde que você nasceu e não consegue acompanhar o ritmo deles, eu sinto dizer, mas o problema está com você, não com eles. Concorda comigo, Igor? Concordo total, Léo Guimarães. Até a gente estava citando nos bastidores, né? Keyla Harrison, do judô, medalhista de ouro olímpica, hoje em dia está no UFC, está bem contada para ser campeã no futuro. Daniel Cormier fez a trajetória dele no wrestling, inclusive sendo também atleta olímpico, depois foi para o MMA. Henry Cerrudo também do wrestling. O próprio Adesânia, né, que ele cita ali um pouco o Adesânia também. E é interessante isso, né, Léo? Porque por quê? Da luta agarrada está tudo bem. Agora, pô, o cara vindo do kickboxing, nocoateando todo mundo, nocoates rápidos, brutais. Pô, está estranho isso. Não, acho que não, acho que tem a ver com talento, sabe, Léo? Eu não, confesso que eu não estou entendendo muito essa, esse senso de aprovação que o pessoal está exigindo do Poitain, porque o Poitain está fazendo o que tem que ser feito, que é entrar no octógono, no nocoatear e continuar sendo campeão do UFC. Ele está muito bem nisso. Então, não tem que se provar no chão. Não tem que, ah, os caras que estão deixando de treinar, vamos reconhecer o mérito do brasileiro, sabe? Que começou a treinar tarde também, começou a treinar com 21 anos, teve todo o processo de evolução do kickboxing, que foi difícil no início, até se tornar o lutador que ele é hoje. Então, acho que tem muito esse dois pesos, duas medidas. E até queria saber, se você me ajudar nessa, o pessoal que vai ver esse vídeo, eu não me lembro de tanta crítica em relação a isso quando o Adesana era campeão. Ninguém falava, não, mas o Adesana é o cara do kickboxing. Não, só teve isso com o Poitain. Difícil de entender, não entendi, confesso, o Joaquim Buckley, que é conhecido como o Omnicote, principalmente por aquele Omnicote brutal dele, aquele chute rodado, que na minha opinião, é o chute mais plástico da história do UFC, o Omnicote mais plástico da história, mas eu acho que ele mandou mal nessa ali. E é interessante, né? Sem desrespeitar o Alex Poitain, toda vez que alguém começa com essa frase, Léo, pode saber que está vindo bom. Bom, galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa declaração do Joaquim Buckley? Ele foi justo ou foi injusto com o UFC, com o UFC não, com o Poitain e com os outros kickboxers, judocas, enfim, os caras que vieram de outra modalidade e estão fazendo sucesso, ou já fizeram, na organização. Quero saber o que vocês pensam sobre essa opinião polêmica do Omnicote. Fechou? E ó, também peço a vocês, é claro, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo com seus amigos e, é claro, eu te espero aqui na nossa próxima edição. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí